GANDAIA 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 Eu quero samba da quarta-feira, samba do que zoeira Só lá, 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 lá Uma ceba gelada de maia, me liguei no bordado da saia Por cima, tomara que caia na gandaia, na gandaia, na gandaia Uma ceba gelada de maia, me liguei no bordado da saia Por cima, tomara que caia na gandaia Uma ceba gelada de maia, me liguei no bordado da saia Por cima, tomara que caia na gandaia, me liguei, me liguei, me liguei, me liguei E por cima, gandaia Uma ceba gelada de maia, me liguei, 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 me liguei Amém.